Na manhã desta quinta-feira, nós acompanhamos a sessão solene em homenagem aos 40 anos da Câmara de Dirigentes Logistas de Canindé. O evento contou com a presença da prefeita Rosário Chimenez e do seu vice Ilomar Vasconcelos. Além deles, o presidente da CDL Canindé, Antônio Alves, e alguns variadores estiveram presentes. Hoje, parabenizando aqui a vereadora Carlinda por homenagear essa grande entidade, que é o CDL do município de Canindé, e por merecimento de parabenizar pelos seus 40 anos de história, de passar por todas as gestões fazendo parcerias. Eu digo pela minha, que na gestão passada foi um grande parceiro, o CDL de Canindé, e haveremos de fazer mais ainda nessa nova gestão, nesse novo pleito. O presidente, além de amigo, é parceiro do município e faz um grande trabalho junto à nossa gestão. Por isso, aqui eu deixo o meu grande agradecimento pelos quatro anos de parcerias, e dizer aqui para o Toninho que firmo novamente essa parceria com vocês, aqui do CDL, com toda essa entidade de classe, para que a gente possa fazer um grande trabalho. O sucesso está justamente nessa sintonia, ninguém chega sozinho, há lugar nenhum. Por isso é que eu digo que eu sou a prefeita dos que me elegeram e dos que não me elegeram também, para que o município de Canindé ganhe com isso. Haveria um atraso muito grande nos 25 anos aqui de políticos, que ficavam com o seu grupo político e não abriam as portas para aquelas pessoas, e tinha aquelas reservas que não votavam, não estavam comigo. Nós estamos no município, eu sou a prefeita de todo o município e quero contar com todos os filhos de Canindé, para um grande progresso aqui em Canindé. E exclusivamente o CDL, que é uma grande história aqui no município dos seus 40 anos. Prefeita, a senhora assinou aí no ato a lei que doa o terreno, onde está edificada a sede da CDL, 40 anos de história, mas oficialmente agora o terreno repassado do município para a entidade. Nós ajeitamos muitas coisas aqui no município de Canindé. E quando eu fui observar, fazendo essa organização dentro da casa do município, a gente observou que o CDL ainda fazia parte do município, ela era só de fato, ela não era de direito. Hoje eu assinei e passei para o presidente do CDL, dando direito a eles serem de fato e de direito a casa lá, o monumento do CDL, e hoje exclusivamente é do município, porque eu assinei e passei. A senhora falou também, inclusive, dos seus discursos, de expectativa de ampliação de mais empregos para o município. Já estamos atrás, nós estamos alugando um galpão aí que cabe 600 empregos, já tem empresários procurando. Haveremos de passar essa grande crise, tanto econômica como dessa doença da pandemia, para que a gente vá, para a gente também, dentro do distrito município de Canindé. O presidente aqui da entidade, o Antônio Alves, fez os agradecimentos. O CDL é edificado, um belo prédio, presidente, um serviço prestado com muita dedicação à população, mas agora, como a prefeita ainda usou, de fato e direito, o terreno pertence a vocês. Perfeitamente, Terri. Eu acho que esse foi um ato muito importante, foi um presente nos 40 anos da CDL. Nós sabemos que o trabalho da CDL, ele é extensivo, não só à classe empresarial, mas também à sociedade de Canindé. E nós, na nossa gestão, fomos agraciados com este presente. O grande presente é a prática do entendimento do gestor público. E a prefeita Rosário, ela entendeu a filosofia do nosso trabalho, buscou a CDL e nós buscamos o poder público também como parceiro. E essa parceria resulta em grandes trabalhos. Que trabalhos são esses? Sempre nós estamos no gabinete da prefeita, exatamente, reivindicando emprego, mais renda para o município. E ela tem se prontificado, inclusive assinou um protocolo de intenção lá na CDL, cumpriu rigorosamente, inclusive até, eu diria, extrapolou. É um compromisso da prefeita, no segundo mandato, continuar com esse mesmo propósito. Agora há pouco tempo, a nossa prefeita já se reportou que vai em busca de emprego e nós da CDL, nós também se prontificamos a somar junto com ela para trazermos as indústrias, para emprego e renda e dar ocupação a esse povo que vive na ociosidade, principalmente na periferia. Eu quero aqui parabenizar a CDL na condição de presidente pelos seus 40 anos, mas parabenizo também o município, a gestora, por saber tão bem gerir este município. A prova está aí, que foi reconduzida de maneira extraordinária ao município. E nós que fazemos o comércio de Canindé, ficamos felizes com isso, pela prática do bom entendimento, não só do eleitorado, mas pela gestão compreensiva que a prefeita... Parabéns, prefeita. Até pelo seu... Das suas obrigações cumpridas, no sentido de pagamento com seus funcionários. A gente percebe que Canindé é uma outra cidade com a gestão de recursos injetado, principalmente nessa reta final do ano novo, novo e já o próximo se avizinha com o seu quadro de funcionários indígenas. Significa dizer que a situação é difícil, foi um ano difícil, mas era muito pior se nós não tivéssemos uma gestora dessa pagando os nossos funcionários, os funcionários do município indígenas. Com isso, o Canindé vai ganhar, o comércio vai ganhar, o povo ganha e o Canindé proglide. Ouvi também aqui a vereadora Carlinda Coelho, que foi quem propôs essa sessão. Para nós, enquanto Câmara, é uma grande alegria e uma homenagem mais do que justa estar fazendo aqui essa sessão solene em homenagem aos 40 anos de fundação da CDL. O Poder Municipal, o Poder Legislativo, ele tem essa obrigação de reconhecer, de fazer esse reconhecimento. E essa entidade, a CDL, ela vem desenvolvendo um trabalho muito forte no nosso município, desenvolvimento do comércio, geração de emprego. Então, isso é um momento de reconhecimento. E nós preparamos essa propositura, trouxemos aqui para a Câmara, e todos os vereadores votaram por unanimidade para que acontecesse esse dia de hoje, essa sessão para homenagear a CDL. Então, aqui a gente parabeniza toda a CDL, todo o comércio local, e a gente vê o desenvolvimento que está tendo o nosso município. Vocês percebam aí na fala da prefeita, na fala do presidente, onde existe, existindo essa grande parceria entre município e CDL, o nosso município, ele se desenvolve. A prefeita nos traz muitas alegrias quando ela fala que vai buscar emprego para o nosso povo. Nas nossas andanças por aí, visitando o comércio, o que a gente mais escuta do comerciante é assim. Vereador, os políticos, eles precisam entender que o município precisa de emprego, precisa de geração de renda. Então, isso está tendo esse entendimento. E a prefeita, ela está com essa intenção, onde ela já trouxe muitos empregos para cá, e com certeza, sendo com essa parceria forte, firme, ela vai trazer muito mais com a CDL, com a Câmara de Vereadores. Vamos fazer um pacto para o desenvolvimento, um pacto grande para o crescimento da nossa cidade. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer ver o nosso município crescendo. E como está crescendo? A gente observa, prefeito e todos os que estamos ouvindo, que o nosso município, hoje, ele é muito bem visto no Estado. Empresas de fora estão se instalando aqui. Por quê? Porque o município está crescendo. A economia do município é grandiosa. E quando se tem uma gestão que tem um equilíbrio em suas contas, que paga seu servidor em dias, então isso tudo melhora. E com certeza, aqui, Câmara Municipal, Prefeitura, CDL, paróquia, enfim, todos os segmentos que querem o bem do nosso município, a gente vai ver uma grande cidade, um grande município se desenvolvendo. Então, muito obrigada. O vereador Ilomar Vasconcelos, vice-presidente da Casa, foi quem presidiu a sessão e, em nome dos demais parlamentares, o dia hoje é voltado para a CDL, não é isso, vice-presidente? Exatamente. Acabamos de presidir aqui essa sessão solene, em comemoração aos 40 anos da CDL em Canindé. Então, foi com alegria que acolhemos aqui o presidente e toda a diretoria da CDL, e também recebemos a senhora prefeita aqui nesta casa, para comemorarmos juntos essa data importante, né? Porque Canindé precisa continuar avançando nessa parceria entre os poderes, entre a sociedade, e é isso que a gente está vendo, e é isso que a gente almeja para o nosso Canindé, para que a gente possa avançar bem mais juntos, para trazer melhoria para o povo canindéense. E qual a expectativa para os próximos anos dessa parceria entre a CDL e a Prefeitura? Exatamente. Nós temos uma expectativa de que vamos sim. A Prefeitura Rosado tem trazido no seu primeiro mandato uma tranquilidade, tanto administrativa como econômica, de manter os servidores em dias. E eu tenho certeza que isso será mantido. Então, a gestora que tem os seus servidores, que zela pelos seus servidores, tendo um calendário rigorosamente cumprido, isso já é um avanço muito grande, não só para os servidores, para a família, os servidores vão estar melhor desenvolvendo o seu trabalho, porque sabem que no dia do seu pagamento está lá, mas também é importante para o município como um todo, porque é o que faz gerar, circular a economia do nosso município, os servidores do nosso município estando em dia. Então, vamos sim buscar cada vez mais parcerias. Estamos aí com a ideia de trazer o SEBRAE para dentro de Canindé, para tanto fomentar na questão das feiras, das exposições, precisamos reativar o parque de exposição, não só uma vez por ano, mas algo permanente que seja tornado, sim, em algo econômico, que faça circular a economia. E buscando outras parcerias também, principalmente, como foi muito bem abordado hoje nessa sessão, a questão dos pequenos comerciantes, dos pequenos empreendedores, daqueles que têm, que produzem, que trabalham dentro da sua própria casa, do seu quitado, da sua garagem. Então, vamos sim buscar parcerias junto com o município, através de projetos de assistência social, para fomentar e fortalecer os pequenos e os grandes comerciantes. TV Canindé. O seu canal de informação sobre Canindé e região. O seu canal de informação sobre Canindé e região.